A Polícia Federal, em parceria com a SUSEP e a UFSM, realizaram a primeira fase do projeto Inspira, que visa aproximar detentas e os seus filhos. Nessa fase do projeto, 10 detentas do regime fechado, atualmente recolhidas no Presídio de Santa Maria, realizaram atividades de integração com seus filhos no Centro de Convivência e Treinamento da Polícia Federal. Faz um ano e dois meses, para mim está sendo uma glória, graças ao Presídio e à Federal e a vocês. Está sendo uma glória eu poder ver eles, participar de tudo isso que está acontecendo hoje. Para mim está sendo uma alegria muito grande. Para mim que estou indo embora há três meses, daqui a três meses eu estou indo embora, está sendo uma alegria. As atividades foram compostas de várias oficinas de entretenimento e a realização de técnicas de escovação e profilaxia dentária pelos professores e residentes do curso de odontologia da UFSM. Segundo o delegado da Polícia Federal, Getúlio Vargas, o objetivo do projeto é aproximar as detentas dos seus filhos através da realização de atividades conjuntas, orientando mães e filhos, atuando com o propósito de trazer uma melhoria social e na valorização da família. E o objetivo de trazer aqui é apenas resgatar um pouquinho da dignidade, porque não é porque essas pessoas estão tolidas da sua liberdade que elas não têm direito a exercer a sua dignidade. Isso aqui é uma sementinha que está se plantando hoje para que se estabeleça uma relação digna, uma relação de... O projeto é inspirar, né? Inspirar reflexão, inspirar transformações, inspirar... Que é possível, sim, uma comunidade melhor. Amanhã elas vão estar na rua, né? É possível uma relação boa entre a comunidade e essas pessoas que no momento da sua vida, né? Estão numa situação difícil, né? Numa situação que não é ideal, né? O projeto contou ainda com o apoio da Brigada Militar no Centro de Especialidades Odontológicas da Prefeitura Municipal de Santa Maria, com o Exército Brasileiro e a Polícia Federal.